Bom, sem sombra de dúvida, o primeiro é aquela pessoa em cuja casa eu tive a benção, o privilégio de nascer, que é um dos homens, o homem mais especial que eu conheço, que é o meu pai, o fundador da empresa e que me ensinou quase tudo do que eu sei, foi o grande estimulador, cobrador, ferrenho e tal, realmente é uma fonte de inspiração permanente. E como você viu até na minha sala, eu tenho uma foto do Steve Jobs, que eu acho verdadeiramente genial, porque ele foi o grande mentor da visão holística da empresa, de uma cadeia de suprimento realmente de visão global. Aliás, os dois grandes gênios empresariais do século passado tiveram nesse aspecto visões antagônicas. Um deles é o Bill Gates. Ninguém pode dizer aqui quem está certo, quem está errado, porque os dois são verdadeiramente geniais e deixaram legados fantásticos. O Bill Gates, ele tem uma visão parecida com esta da cadeia têxtil tradicional, de fatiar o problema. Quando você depara com um problema muito complexo, você fatia o problema e, aparentemente, você vai ter problemas menores e solução mais fácil. É assim no universo de Bill Gates. No universo de Bill Gates, você entra no Magazine Luiza, compra um computador da Positivo, rodando um sistema operacional Windows, da Microsoft, empresa do Bill Gates, tira uma foto com a câmera da Sony, edita a foto com o Photoshop, que é um software de outra empresa, e faz o upload dessa foto para, por exemplo, o Picasa, que é o serviço online da Google. Você, nesse processo, você usou seis ótimos locais. Você tem um monte de gente inteligente, que é exaltíssima, mas cada uma delas pensando em estreitas fatias do problema. E um monte de conflito, porque está todo mundo aí, tem advogados, contratos envolvidos em determinar quem leva o quê, qual o profit share de cada uma dessas empresas, todas comprometidas com as suas últimas linhas, como eram os executivos da Guarapes do passado comprometidos com as suas últimas linhas das suas fatias da cadeia. O Steve Jobs trouxe uma grande evolução, que fez, talvez, com que a empresa dele hoje fosse a marca mais valiosa do mundo e a empresa mais valiosa do mundo. Ele quebrou essas barreiras. Ele transformou esse mundo dos ótimos locais no mundo do ótimo global. Você entra numa Apple Store, compra um MacBook Pro, rodando um sistema operacional Yosemite, tira uma foto com o iPhone, edita no iPhoto, faz um upload para o iCloud. Você, todas as pessoas envolvidas no processo, estão enxergando o processo globalmente, tendo ideias para melhorar a vida de todos os outros colegas de trabalho, fugindo a essas armadilhas do ótimo local. Então, isso eu acho que é o moderno, em termos de futuro. Porque quanto mais ampla for a sua visão do problema, menor a chance de conflitos. Conflito nada mais é do que duas pessoas que uma está enxergando o seu lado e a outra está enxergando o lado dele. De fato, provavelmente, elas entrarão em conflito. Agora, quando todas as pessoas, seja numa empresa, seja num país, têm uma visão do problema suficientemente ampla para enxergar o lado do outro, o conflito desaparece e vai surgir uma solução consensual, uma solução de máximo global. Então, por isso, está aí a foto do Steve Jobs, que eu acho que simboliza e eu acho que tem, é um, traz a sua boa energia e, cotidianamente, aqui na Riachuelo, a Riachuelo não tem medo de parecer pretenciosa ao dizer que pretende ser, efetivamente, a Apple da cadeia têxtil. Porque, pelo fato de a gente ter conseguido montar uma cadeia, uma longa e complexa cadeia de suprimento têxtil, embaixo do mesmo guarda-chuva acionário, transformando os conflitos em sinergias, quer dizer, leva o DNA e a inspiração da Apple. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto